Espero que tenha na ponta da língua o seu discurso de agradecimento. E vai ter, com certeza. Ah, e já faz sinais para as câmaras, tudo espéio. Estiveram em primeiro desde sempre, hoje. Já tinha, já não havia surpresa. Sérgio, já tinha garantida a vitória, diga-me lá, não teve nem um bocadinho de receio que alguma coisa acontecesse agora na revelação. Sempre, sempre, Catarina. Há uma coisa que eu lhe chegaria a dizer. Amalato, depois desta gaffe, que pode acontecer a qualquer um, eu não estou disponível para apresentar o programa com a Catarina. A todos os diretores da RTP, eu gosto muito de ser presidente da Câmara Municipal da Trofa e é isso que eu quero continuar a fazer nos próximos anos e por isso, Amalato, por mais de uma belidade desta que esteja aqui, é difícil resistir, mas a trofa está no meu coração e é o meu diamante. Uma grande obrigada. A todos os trofenses. Não, é porque fizemos um trabalho todo, eu quero dizer, nós todos fizemos um trabalho todo e agora troca assim. Troca-me por hoje. Obrigado. Troca-me por hoje. A todos os trofenses, à equipa da Câmara Municipal da Trofa, que com mais ou com cerca de 500 candidaturas tornou possível isto, ao nosso padrinho, ao Santeiro Augusto Ferreira, ao Vereador da Cultura, a todos os chanteiros que deixaram este legado, a Trofa é uma das sete maravilhas, sendo o concelho mais jovem do país. Mas, meus caros, gostaria de deixar várias mensagens, mas o tempo é curto. Mas não dá, mas não dá. Aprece-me fazer um slogan que tem a ver com o RTP amalado. Então vá, venha. Somos o primeiro. Ah, boa. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Meus caros, parabéns a todos. Parabéns a todos. Somos o primeiro. E agradeço àquelas duas senhoras que estão a saltar desde manhã. Estão ali e tiveram o tempo todo. E as que estão a saltar lá em casa. Ah, mas isso eu não sei quantas têm lá em casa. Eu vou lhes dizer uma coisa, Catarina. Estão ao seu nível. Posso lhe dizer? Ah, claro. Obrigado, Portugal. Obrigado, Trofa. Obrigado, Santeiros de Toma Médio Pornado. Viva, mas viva, Portugal. Obrigada, parabéns à Trofa. Obrigado.